O engenheiro de produção Victor Espanha, de 28 anos, se tornou neste sábado segundo brasileiro a viajar ao espaço. Ele foi um dos seis passageiros do voo da missão NS-21 da Blue Origin, empresa de turismo espacial fundada pelo bilionário Jeff Bezos. A decolagem ocorreu por volta das 10h30 da manhã no horário de Brasília. A nave ultrapassou 100 quilômetros de altitude e a viagem foi uma espécie de bate-volta, durando cerca de 10 minutos. Em uma série de vídeos publicados em uma rede social após a viagem, Victor disse faltarem palavras para descrever as primeiras impressões desse bate-volta. É muito grande, é muito forte, eu realmente não sei o que falar direito. Eu só falo que Deus é muito bom, às vezes sem a gente merecer. Vamos conversar muito ainda, muita ideia para a gente trocar depois, foi muito emocionante, muito emocionante, indescritível, surreal. Prevista inicialmente para 20 de maio, a viagem foi adiada em razões de segurança para acontecer somente neste sábado. Victor Espanha se tornou um dos tripulantes ao ser sorteado entre compradores de um NFT, um token não fungível pela Crypto Space Agency, por R$ 4 mil. A Crypto sorteou a viagem entre os compradores e o mineiro levou o prêmio. Antes de Victor, apenas o astronauta e ex-ministro Marcos Pontes havia ido ao espaço em 2006, passando oito dias na Estação Espacial Internacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro.